E aí Ainda legal né? Hehehehe Tá aqui com o contato aí? Tá Você vai ficar? Pode O dia é teu Que é vontade A gente tem que pôr de avião né É, a gente tem que pôr de avião né É, a gente tem que pôr de avião É, a gente tem que pôr de avião É aquela parte Linha, é É, a gente tem que pôr de avião É, a gente tem que pôr de avião É, a gente tem que pôr de avião A gente tem que pôr de avião Nenhum Animal Pic wondering Obrigado.